Oi pessoal! Estamos aqui numa feira mágica, numa feira muito legal, garbosa e elegante, que é qual? Aspa Disney! Você estava ansiosa para vir porque é o mundo mágico da Disney, aqui licenciado para milhares de produtos. A gente vai conferir quase todos os produtos e mostrar para vocês. A gente fala baleiês mais ou menos, a gente tem que aprender a falar baleiês aí. E aí amigos, curta o rolê de casal! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Aqui é o bonde da vista guiada da imprensa, a galera. Vamos ouvir o que ela está contando. E a Disney, ela é para a família, para as crianças, ela é, mas ela é também para a geração milênio, ela é para todos os bolsos. Dinheiro, rolê de casal, hein? Vamos curtir! A gente termina aqui, esta feira mágica, esse mundo mágico com o buzzer e tira aqui, opa! Tira a mão daí, mano! Olha que ele gostou da minha bundinha, olha o infinito e além aqui. E se você gostou desse maravilhoso vídeo, tem que fazer o quê? Se inscreve no nosso canal, clica em gostei aqui embaixo, acompanha a gente nas redes sociais, comenta aqui embaixo se você é louco por Star Wars ou pelo Mickey que nem eu e entra no link aqui embaixo para o seu nosso padrão. Isso aí, beijo! Tchau! Tchau!